Bom, eu sou o Paraguai, sou agrofloresteiro, sou assentado, assentamento Marilago e defendo muito o conselho, acho que as políticas públicas, se discutir políticas públicas de alimentação saudável, acho que é muito importante. Então, eu acho que a gente precisava estar em peso, defendendo o alimento saudável, principalmente para as nossas crianças aí nas escolas. Então, eu acho que a gente precisava estar em peso, defendendo o alimento saudável, muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL